Rompimento de linha d'água, rompimento de primeiro movimento, Dunningham de baixa. Três estratégias de price action altamente lucrativas que você precisa dominar. O Trade Perfeito é o evento onde eu vou te mostrar como buscar as melhores oportunidades no mercado e aprender a operar somente o filé, somente aquilo que o mercado tem de melhor. Esse evento vai acontecer no dia 11 de abril, às 20 horas. E para participar é super simples, é só vir aqui no link abaixo, te cadastrar e automaticamente você já vai estar dentro do maior evento de traders que você já vai ter presenciado. Esses três padrões de price action, linha d'água, rompimento de primeiro movimento e Dunningham são extremamente relevantes na hora de operar o mercado porque eles acontecem com muita frequência nos ativos. Então é super importante que você domine cada um deles. Começando com a linha d'água. Para conversar sobre o price action de linha d'água, primeiro eu preciso que tu entenda o que é a linha d'água. A linha d'água é um conceito extremamente simples. A linha d'água nada mais é do que o fechamento do ativo no dia anterior. Então, por exemplo, se Itaú ontem fechou nos 18 e 11, isso significa que a linha d'água em Itaú é os 18 e 11. É nada mais do que o preço de fechamento do ativo que a gente vai observando em relação ao dia anterior, em relação ao dia de hoje, assim que o ativo abre. Então eu olhei aqui, abriu o notebook, o ativo abriu, tem uma linha d'água em relação ao dia anterior que é o fechamento. Bom, e por que essa informação é importante e o que isso tem a ver com uma estratégia? Cara, a linha d'água vai definir no dia seguinte se o mercado está em terreno positivo ou negativo. E essa informação, apesar de simples, ela é super importante. No momento em que nós temos a abertura em gap de baixa, isso nos traduz automaticamente que para aquele momento, os vendedores estão mais fortes, pelo menos por um certo instante, né? Repara aqui, aqui nós tivemos o ativo abrindo em gap de baixa e se a gente colocar aqui num gráfico de 15 minutos, supondo que esses candles aqui sejam num gráfico de 15 minutos, nós vamos ter aqui basicamente 1 hora e 15 com o ativo andando em terreno negativo. 1, 2, 3, 4, 5 candles, 1 hora e 15. A gente está olhando ali Itaú em terreno negativo. Ou seja, por grande parte, até aquele momento, os vendedores levaram a melhor. Por mais que nós tivemos aqui candles de alta, ainda assim, esses candles não foram o suficientemente fortes para conseguir trazer o mercado para terreno positivo. Até que aparece esse mamute aqui. Até que aparece esse candle que consegue tirar o ativo do terreno negativo e passar ele para terreno positivo. Se a gente olhar no home broker, no minuto em que esse candle estava acontecendo, o Itaú estava, por exemplo, caindo 0,30. Foi esse candle aparecer que o Itaú começou a subir 0,5%. Então nós tivemos uma forte mudança de comportamento entre vendedores e compradores. Por alguma coisa que aconteceu, algum player que entrou, alguma notícia que saiu referente àquele ativo, os compradores resolveram entrar e entrar forte. E essa mudança drástica de vendedor para comprador faz definitivamente o mercado ter uma expectativa diferente daquela que a gente estava observando no início do ativo. E isso muda completamente o cenário. E a partir dessa barra, a gente pode buscar uma compra porque o mercado está dizendo, ó, eu não quero mais cair. A partir de agora, eu vou começar a subir. Então eu preciso dessa barra que rompa a linha d'água, ou seja, uma barra que consiga fechar acima da linha d'água. E assim eu coloco uma entrada na superação da máxima com o stop abaixo da mínima. Olha esse exemplo aqui que vai ficar muito claro. Nós tivemos aqui o mini índice, um gráfico de 15 minutos, mercado fechando nos 108.455 pontos. Isso significa então que essa é a linha d'água. Tanto é que o mercado abre no dia seguinte, e repara, nós tivemos então aqui um gap de baixa e a linha d'água aqui em cima. Passou 15 minutos o mercado em terreno negativo, mais 15, mais 15, mais 15. E aqui nós já tivemos uma hora com o mercado em terreno negativo. Agora, olha o que acontece nessa barra aqui. Olha que importante essa barra. Olha como o mercado quebra a expectativa de queda para alta em apenas um único candle. Isso significa que chegou uma tropa de compradores e falou, meu, não vai mais cair. Estilo Gandalf. Compradores não vão mais deixar os preços cair. E aí chega uma galera assim... Louca para comprar o ativo, enlouquecida. E a gente vai poder operar junto com essa galera. Isso aqui, cara, provavelmente é tesouraria, é banco, é corretor, é o caramba a quatro comprando o ativo que nem louco. E estão querendo pagar preços mais caros do que antes. E a gente vai acompanhar esse pessoal. Repara que eu preciso de uma barra grande. Aí eu vou colocar aonde? A minha entrada na superação da máxima, o stop ficando abaixo da mínima. Uma leitura clara olhando para os candles de que há uma força compradora e, portanto, por essa leitura de price action, eu devo pensar em comprar também. Claro que a gente colocou um indicador aqui, né? Mas é um indicador super simples, que é a linha da água. Nem dá para chamar de indicador direito isso aqui. Mas só para te entender que isso aqui é um price action com uma pitadinha de indicador que eu não acho problema nenhum. Inclusive, eu acho super interessante para quem está começando no mercado, dando os primeiros passos, utilizar os indicadores. Eles são muito importantes. Eu uso até hoje, depois de anos de mercado, e eu gosto demais porque eles nos dão esse embasamento do que fazer, dependendo se os preços não conseguem nos contar de forma muito precisa. E aí, cara, a questão do alvo é muito particular, né? Mas a gente pode pensar num alvo de uma vez e meia até duas vezes a amplitude do risco, tranquilamente. Quanto maior o alvo, naturalmente maior o payoff, menor a taxa de acerto. Então vai de cada um. E repare que foi embora aqui, ó. Muito, muito legal esse rompimento de linha d'água. Meus alunos sabem a forma que eu gosto de colocar o alvo, a condução do stop, eu conduzo pela média móvel de 9. Mas agora a gente vai conversar sobre o segundo setup de price action. E agora temos aqui a segunda estratégia de price action, o primeiro movimento, que vai nos dizer também para onde os compradores estão querendo ir. A gente quer que os compradores vão para cima, mas às vezes eles não têm força para isso. Com essa leitura aqui desses candles, que eu já vou te explicar como é que eles funcionam, a gente vai querer comprar assim que aparecer uma barra grande, tá? Olha a importância dessa barra aqui, cara. O que é o primeiro movimento? Bom, vamos por partes. Primeiro, nós precisamos também de gap. A gente precisa que, assim que aconteça a abertura do ativo naquele dia, ele abra acima da linha d'água, tá? Com uma distância interessante aqui. E depois consiga manter este gap aberto. Eu não quero que o mercado tente cair aqui logo na abertura. Eu quero que o mercado deixe um gap aberto, que a sombra inferior do primeiro candle não bata na sombra superior do último candle do dia anterior, hein? Então eu quero esse espaço aqui, tá? A partir disso, candle fechado. Maravilha. Tenho aqui o primeiro critério, então, que é o gap aberto. Isso aqui pode ser usado no gráfico de 15 minutos, tá? Que é onde eu particularmente mais gosto de usar. A partir disso, eu preciso que o mercado faça e desenvolva a primeira hora do dia. Então, para isso, eu vou precisar de quatro candles, né? Cada candle de 15 minutos, quatro candles no mínimo para ter o primeiro movimento. Presta atenção, no mínimo, eu tenho, então, a marcação da primeira hora. Repara que a primeira hora, ela vai estar na maior máxima desses quatro candles. Nesse caso aqui, a maior máxima desses primeiros quatro candles é esse segundo candle aqui. Mas, se a maior máxima tivesse sido no terceiro, essa linha pontilhada aqui seria na máxima do terceiro candle. Ou seja, a máxima da primeira hora, tá? E a partir dessa conjuntura de pelo menos quatro candles, aqui eu tive mais, aqui eu tive oito. Mas repara que, ao longo desses oito candles, a máxima da primeira hora foi respeitada. Eu vou, então, esperar que uma barra forte consiga romper a máxima da primeira hora. E aqui nós temos, então, um rompimento a favor do gap, a favor do movimento de abertura. E aí eu posso colocar uma entrada aqui na superação da máxima, com o stop ficando abaixo da mínima, porque a expectativa é o movimento de alta deste candle. Temos aqui, então, mini índice. Repara, ele abre em gap de alta e as sombras não se tocam e o mercado consegue deixar o gap aberto. Primeiro critério. O que eu preciso agora? No mínimo, quatro candles. Passa um, passa dois, três, quatro. Pô! Tenho aqui, então, a marcação do primeiro movimento, da primeira hora. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso que o mercado rompa essa máxima aqui, me mostrando que ele, já que rompeu a primeira hora, ali os players conseguiram montar algumas posições, mas não conseguiram ir acima dessa máxima. Eu vou esperar agora que outros players, ou até mesmo esses aqui, consigam superar o que foi a máxima da primeira hora. Mas veja bem, eu não vou deixar um gatilho de entrada aqui. Eu vou esperar primeiro um candle romper, um candle forte romper, ou seja, um candle forte fechar acima dessa máxima. E aí sim, eu vou entrar com essa galera que, de fato, vai estar mostrando uma barra forte. A barra forte, ela é extremamente importante, tá? Eu não aceito qualquer fechamento. Precisa ser um fechamento com barra forte. Esse é um dos critérios que eu utilizo para filtrar bons day trades. E olha o que acontece aqui. Nós temos cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui já foram nove candles. E no décimo candle, na décima barra, eu tenho um rompimento com candle forte, com corpo amplo. E aqui, de fato, então, eu posso pensar numa compra. Vou colocar minha entrada aqui na superação da máxima, vou deixar o meu stop abaixo da mínima desse candle, e agora eu vou colocar a projeção do meu alvo lá em 100%, por exemplo, da amplitude do risco, que é uma forma que eu gosto de trabalhar. E aí eu vou esperar o mercado ou ir para o alvo ou para o stop, ou para a condução. Então, esse é a all trade. Aqui foi para o alvo, fantástico, mas tudo começa com essa barra de ignição. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre ela, a gente vai falar sobre o terceiro setup, que é um setup de correção. Até então, a gente está falando sobre setup de impulso. Setup de correção é algo muito inteligente, porque a gente pega o respiro, tá? Esse terceiro setup é o Dunningan. E ande a gente para ele, eu quero te dizer o seguinte, cara. A importância de nós identificarmos barras fortes, ela é primordial, porque as barras fortes, elas, como tu pode ver aqui, elas geram movimentos muito amplos, tá? Para te saber identificar uma barra perfeitamente forte como essa, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu mostro como as barras de ignições devem ser trabalhadas. Essas barras são super importantes, tu tem na caixa de ferramentas, tá? Depois, separa esse vídeo aqui, olha ele, vamos para o terceiro setup, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E aí, chegamos no Dunningan. Esse cara, ele é extremamente importante, porque ele vai sinalizar quando o mercado está disposto a retomar a sua tendência. Olha a importância desse cara. A gente está olhando um ativo subindo. O que a gente quer fazer quando um ativo já está em movimento de alta? A gente quer esperar a correção, a gente quer esperar que o mercado respire para após esse respiro a gente entrar para a gente não entrar no movimento esticado. Então, a gente espera o mercado corrigir. E novamente, né? Acho extremamente inteligente colocar uma média aqui para entender até onde o mercado pode corrigir, tá? Eu utilizo a média móvel de 21 períodos aritméticas para isso. Então, espera o mercado entrar em tendência, espera o mercado corrigir. Quando ele bate na média móvel de 21, aí eu ligo o sinal amarelo. Opa, posso ter alguma coisa aqui. Posso ter um Dunningham. Ele vai ser exatamente o primeiro candle que tiver máxima e mínima mais alta do que o candle anterior. Esse candle, que pela primeira vez tem máxima e mínima maior do que o candle anterior, é o Dunningham de alta. Esse cara, em outras palavras, ele sinaliza o fundo do ativo. Repara, cara. Eu tenho aqui, ó, máxima mais alta, máxima mais baixa, máxima mais alta de novo. E aqui, a mínima mesma coisa. Então, tá vendo que agora, com a marcação de um fundo, eu posso pensar em comprar porque o mercado está sinalizando que ele está querendo retomar a tendência. O Dunningham, ele é a marcação de um fundo em um ativo que está em tendência de alta. Olha que potente esse conceito do Dunningham. Eu vou esperar o mercado abrir. Aí, repara que eu tenho tendência. Isso é super importante. Eu preciso que tenha tendência no Dunningham. Ali no exemplo, eu te mostrei na ponta da compra. Agora aqui, na parte prática, eu vou te mostrar na ponta da venda. Todos os setups de Price Action podem ser utilizados nas duas pontas. Repara, tem o tendência, que é o critério mínimo do Dunningham. O ativo tem que estar em tendência. Assim que ele começa a corrigir, no caso aqui de uma tendência de baixa, a correção é um repique, é um movimento de alta, eu espero ele testar uma média, eu espero ele marcar, neste caso, um topo. Aqui, eu utilizei a média móvel de 9. Eu esperei ele marcar o topo. E o topo, o conceito, é exatamente igual ao fundo, só aqui, inverso. Eu tenho aqui, máxima mais alta, e agora eu tenho aqui, máxima mais baixa. Pela primeira vez, eu tenho uma máxima mais baixa. E, pela primeira vez, eu tenho uma mínima mais baixa. Então, eu tenho aqui a marcação de um topo. Tenho o Dunningham, Dunningham é esse candle vermelho, coloco a entrada na perda da mínima, com o stop acima da máxima. Cara, operar na ponta da venda, é simplesmente delicioso, porque o mercado, ele vai rápido e forte, tá? Quando o mercado está em pânico, ele simplesmente faz, derrete, parece a faca quente na manteiga. Apesar de eu gostar bastante da compra, eu tenho um pezinho ali, mas é vendinha, tá? Mas, coloquei a entrada aqui embaixo, coloquei o stop acima do topo, e coloco agora o alvo, como uma vez a amplitude do risco. E deixo a coisa fluir. Em dois candles, simplesmente pego o alvo. E aí, nós temos outras formas de buscar estratégias tão importantes como essa, como, por exemplo, aqui. Isso aqui é muito inteligente. acionar uma venda aqui, também, tá? Buscando a tendência de queda. E olha como a coisa vai embora. Para te entender esses tipos de sinais de price action, para te saber exatamente de que maneira tu pode colocar o price action num outro patamar, eu vou deixar um curso inteirinho aqui para ti, para te sair exatamente um expert nessa modalidade tão importante dentro do mercado. Te vejo lá. E olha como a coisa vai embora.